Fala rapaziada, tamo junto misturado, que eu não sou o Enxame, ó Diretamente de Fortaleza, no Ceará Eita menina, a sala de tarde ainda é o primeiro vídeo de 2023 Fevereiro, meu filho Tamo junto misturado, meu filho, com ambos Você vai ficar por dentro aí, viu? Como foi a redublagem do Chaves, as vozes Como ele faz, menina, a voz de cada um Vamos lá, eu quero que você fique por dentro e fique Mas antes disso, meu filho, sabe o que é que tu faz? Não é escrito não, é? Se inscreve, meu filho, se inscreve no canal aí No fim, dá o like E vamos lá pra redublagem, meu filho, o Chaves Vocês já viram como é o vídeo, né? Então você vai ficar por dentro como é que foi gravado As vozes de cada personagem Vamos lá? Cadê o peito, viado? Pai de boca É, eu vou parar Mas deixa eu por quê? E você tá na engenharia Ah, você tá assim, né? Tá parecendo maconheiro Você, seu velho Vai chiar O que o tio tá fazendo? Ah, mas não dói nada, não tá doendo? Vai te lascar Vai te lascar O que é que é o drogado? Ei, Zé Luiz Que tal o senhor se é o purista? O drogado? Cachorrinho sem dono? Que está a atuar? Não deu Eu acho que ele já morreu E eu não sabe Eu tô aqui atrás O soldado sem o braço José disse eu Esperenças de viado, eu sei É boa na nada Não, não, não tô não Tô vendo essa luz ali doidão Não, não tô não Tô vendo essa luz ali doidão Que acham? Você tem um daquele pano Você tem um daquele Negócio que é a voz Você tem um daquele Maracujá que não tinha ali Não, não tô não Tô vendo essa luz ali doidão Viajando Você tem um daquele Soco de maluco de rapor Que a gente tinha ali no chão Puxa, ele pegou E levou pra casa Fez o suco E ficou doidão Mas tá com o pedelo Olá, olá, olá O bicho todo doidão É a voz mais suave, né? Não, 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 não Tá bem, irmão Tá tudo melhor com a gelaporte Que eu dei pra esse cara E aí, mas a gente devia levar A gente devia levar esse cara pra praça do ferreiro Pra gente ganhar alguma coisa Só o quê? Tu tem... Tu é muito vacilão Quem mandou tu levar o saco de maracujá Que mandou tu levar o saco de maracujá A voz do seu Madruga é um pouco mais louca, né? Tem que testar sem a voz essa aí É o quê? É uma coisa mais assim, né? O seu Madruga Agora vamos fazer aqui a voz do seu Madruga O que é que é uma coisa aqui, rapaz? O que é que é uma coisa aqui, rapaz? Porque ninguém vai ganhar Vai todo mundo perder É o quê, hum? Ah, foi você, né? Toma! Ah, não do ele, ó Fazer me do ele Tá, não do ele Tocinho Ah! Então o que, ó? Ó seus mudistas Quer dizer que vocês querem ganhar dinheiro Nas minhas custas Ó aí, Zé Ninguém tirou onda comigo não, viu? O burro vem na frente Ah, é? O fresco imundo Será que eu posso testar seus conhecimentos? Você sabe o que não faz sentido? É o fresco Você sabe por que o pirata só tem um olho? Vou te ensinar como é que se comunica O fresco imundo Pergunta uma coisa aqui Qual foi? Política química apoiador É, gostei Mais refresco imundo Tu sabe qual é a vitamina que não tem vento? É, beleza Isso, Zé Será que eu posso fazer mais uma pergunta? É o que, viado? Vocês me esperam aqui Que eu vou ali dentro Vou tomar mais um suquinho Pois é isso galera Gostou do vídeo Meu filho Tu é tudo Compartilha meu filho Canal só em chamão Diretamente de Fortaleza No Ceará Essa foi a primeira review Como foi gravado aqui o Chaves Compartilhar Mandar para a galera aí Conhecida meu filho Para os amigos Banda no grupo Canal só em chamão Entretenimento Livão O que foi gravado aqui? Isso é o que você quer fazer mais um suquinho Coisa ser um suquinho Ahi! Ahi! Ahi!